Oi, meu nome é Lucas Freitas Mariano Muniz, eu estou apresentando o trabalho de identificação de espectros, o meu composto é o composto 4, na matéria de métodos espectrométricos. Então, eu gostaria de começar com a RMNGH1, e utilizando como base a tabela do Sol, como de outras bibliografias, foi para você identificar aqui o espectro, ali aquela faixa que está destacada em marrom, essa aqui, entre 9,5 e 10, vai representar o aldeído, o CHO, a faixa destacada em laranja e verde, representa o CH2, a faixa destacada em vermelho, representa o CH3. Então, sabendo que tem o aldeído, a gente pode confirmar através do espectro de 13C, do RMN de 13C, que essa parte aqui, o sinal destacado em laranja, vai representar o oxigênio com ligação dupla com carbono, ou seja, a carbonila, o sinal representado aqui em verde, vai representar o CH2, o sinal representado em vermelho, também o CH2, e o sinal representado em marrom, vai representar o CH3. Então, utilizando o espectro de FITIR, a gente pode ver que a faixa destacada em vermelho, vai representar o C dupla O, que é a carbonila, como a gente pode ver nos outros espectros também. Essa parte aqui, dessa faixa destacada em verde, vai representar o CH2 adiacente de carbonila, ou seja, é possível saber que tem um CH2, CH dupla O. Porque, como foi possível ver nas outras, tem um aldeído, e foi confirmada a presença de um C dupla O. A faixa destacada em vermelho, em marrom e laranja, em marrom, vai representar o CH3 e o CH2. A faixa destacada em laranja, vai representar o CH de aldeído. E, vendo aquela espectrometria de massa, o pico, o M, vai ser o pico 72, que, partindo do princípio que seria uma molécula de butanal, O pico M mais 1 seria o 73, que corresponde à molécula de M mais 1, que seria de fórmula C13, C12, 3, H8O. E o íon MZ44, sendo o pico mais estável, o pico básico, é o fragmento mais estável. Então, aqui a gente pode ver a questão das fragmentações. O MZ72, que é o molécula de butanal, ela pode ser fragmentada e dividida entre o MZ57 e o MZ15, que ali, no caso, seria o CH3. Seria o CH3, que como pode ser visto aqui, o pico 15 aqui, que é o menos estável, e o MZ57, que não é tão estável também. Ele também pode sofrer a fragmentação nessa parte aqui, formando o OCH de MZ29 e o CH3, CH2, CH2, CH2 de MZ43. Como pode ver aqui, o 29 nessa parte aqui, e o 43, 44 nessa parte aqui, sendo mais estável quando se é adicionado o hidrogênio nesse CH2, formando MZ44. como se é possível ver aqui, sendo o fragmento mais estável, o íon mais estável de fragmento. Então, a estrutura sugerida seria a estrutura do butanal, que seria o C3, C4, H8O, que é a molécula que se encaixa com todas as descrições feitas, e com tudo que foi falado, com todas, e bate, com todas as espectrometrias e todas as análises feitas.